Alegria Numa palavra, alegria. O carnaval para mim é, sem dúvida, animação, folia, divertimento, dança, cor. É uma forma de estarmos todos juntos e transformarmos esta alegria numa dança. Falando um pouco na nossa escola, nós somos a trupe Sorrisos de Fantasia. Nós não somos propriamente uma escola de samba. Eu costumo dizer que somos uma proposta artística alternativa para também dar um diferencial no nosso cortejo e no Carnaval da Madeira. Nós, como não temos mestre de sala, damos muita ênfase realmente à nossa aula de abertura. Normalmente é composta por bailarinos profissionais, que já me acompanham de longa data. E temos muito cuidado nos fatos, na parte de coreografia, porque acaba por ser a nossa capa, o nosso cartaz de visita, em que todas as pessoas, a primeira coisa que vão ver é realmente a aula de abertura, dos bailarinos. De forma que o fato não se use só uma vez, nós tentamos sempre ter mais espetáculos. Nós também somos uma ilha turística e, sem dúvida, temos algumas atuações e hotéis, de forma também de animar quem nos visita e também de verem um pouco de perto tudo o que é o Carnaval da Madeira. A coreografia, não fosse eu bailarino há 22 anos, não é? Eu vou buscar um pouco de todas as minhas vivências, vou buscar um pouco de dança contemporânea, um pouco de danças latinas, mas, sem dúvida, no Carnaval estamos a falar de samba, não é? E, então, sem dúvida que a samba é o ritmo, não é? É o maior, é a primordial ao fazer as coreografias. E tentamos fazer realmente sempre diferente em cada aula e há momentos em que toda a trupe dança igual, para criar uma certa união e unidade em termos coreográficos. Nós, quando realmente chegamos ao fim do cortejo, há uma grande... Apetece-nos voltar atrás e fazer tudo outra vez. Porque há também um misto de tristeza, não é, que acabou o cortejo, e há um misto de alegria, de missão cumprida. Eu acho que, para o ano, vamos estar ainda mais alegres, desejosos, ansiosos pelo Carnaval. E acho que vai ser uma grande festa, sem dúvida. Uma festa de cor, uma festa de brilho. E o facto de estarmos todos juntos na Avenida vai ser simplesmente maravilhoso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.